Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Finesse e bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez aqui eu estou continuando a nossa série de Island Savior. Um jogo com a mesma mecânica de Slime Rancher, só que a diferença é que a gente está salvando o meio ambiente. É um jogo correto que eu achei muito, muito legal e eu resolvi fazer alguma série. Eu resolvi fazer uma série porque realmente o jogo é bom, o jogo é legal e eu quero mostrar para vocês como que ele é para alguns que não tem oportunidade de jogar. Então vamos lá, no último episódio a gente salvou esses bichinhos e salvamos o outro lado, então eu vou vir para cá agora. Próxima área, tem que comprar. Então você quer comprar esta nova área para explorar, hã? Sim, quero. Muito bom, muito bom fazer um negócio com você. Agora tenha que ir voando. Voando? Você voa? É, virrua. Beleza, vamos seguir o Kiwi. Olha, tem como correr. Beleza. Olha, monstros. Cuidado, uma queda de pedras parece que estamos presos no momento. Tem vírgula a finestra ali com vírgula. Eu sei que você não lê muito, mas é bom. Beleza. Olá, sou o Rubu do Imposto e estou a caminho para cobrar o seu. Nossa Senhora. Sempre que você ganha dinheiro, parte dele precisa ser pago ao governo da ilha como imposto. Nossa, mano. Não. O imposto que você paga é usado para obras da comunidade que ajudam todos na ilha. Eu espero que o imposto deste jogo funcione, tá? A taxa de imposto da ilha é de 10%. Tá. Isso tem efeito que é para cada 10 dobrões que você ganha, eu coleto um dobrão como pagamento de imposto. Político, né? Wow. Ah, tá. A cada 10 ele pega 1. Dica de dinheiro. Fantástico, você ganhou sua primeira ficha de imposto. Não é muito legal, não. O pagamento de impostos ajuda a reciclar o lixo que você está coletando e também ajuda a manter a ilha limpa e arrumada. Pelo menos o imposto aqui funciona. Ok. Então vamos limpar a ilha. Vamos lavar isso aqui. E pegar um dobrão. Beleza. Vamos limpar isso aqui também. Nossa, tá sujo até na água. Eu vou limpar tudo e depois eu vou passar passando água. Passando detergente. Tô brincando, tá? Não passa detergente. Ok. Ih. Esse aqui é do imposto. Vou pegar esse aqui. Depois eu coloco ele. Beleza. Vamos limpar a água primeiro. Que aí a gente pega água daqui. Beleza. Agora a gente pega água daqui. Beleza. Agora a gente pega água daqui. Vamos correr agora, né? Posso correr. Beleza. Esse aqui dá um animal? Não. Eu vi que tinha dois animais que eles vão andar nessa área. Tem como? Vem pra cá? Tem. É porque não tem como nadar nesse jogo. Beleza. Então veio mais um caranguejo. São três caranguejos. Duas raposas, eu acho. Três. Tato bola. Não sei. Urso. Céu. Que cara aqui. Ok. Vamos limpar essa parte aqui. Qual caranguejo? Nossa. Mas eu sou ruim de mira, viu? Mas também o mouse é meio estranho aqui. Quando vocês jogarem esse jogo, se vocês tiverem a oportunidade. Claro. Ih, tá cheio. Se vocês tiverem a oportunidade. Claro. É... Vocês vão ver que é bem... Bem... Otavado assim. Não é uma mira gostosa. Mas funciona. Nossa! Estou muito cheio de lixo. Você precisa usar a ficha de imposto para me esvaziar. Coleta a ficha de imposto da máquina tributária. Em seguida, atire a ficha no meu comporta... Entendeu? Compartimento para me esvaziar. Ahn... Beleza. Olá. Eu sou a máquina tributária. O imposto que os seus robôs de impostos coletam... Que os meus robôs de impostos coletam... De seus ganhos está aqui. O pagamento de imposto ajuda ele a inteira a fazer coisas como... Construir pontes e esvaziar lixos recicláveis. Tirei fichas de imposto do meu compartimento quando você precisar delas para usar na ilha. Beleza. Precisamos de uma, meu filho. Posso dar dinheiro para ele? Não, né? Tem que dar dinheiro para você. Ah, eu tenho que limpar você primeiro. Beleza. Obrigado por me limpar. Terei muito prazer em aceitar o depósito depois que você me ativar usando o código PIN. Ah! Use de 0 a 9 para inserir o código PIN de... Ahn, que legal! Que legal! Aí tudo vai tipo pra... Caramba! Que legal isso! Realmente é um jogo para ensinar crianças. Veja que legal! Gostei! Agora a gente pode pegar a ficha... E dar a ficha de imposto para ele. Que legal! Eu não preciso ver isso. Vai aparecer outro? Legal! Mano, que legal isso! Ele está 100%, né? É. Eu preciso de mais uma ficha de imposto. Eu tenho 4. Tá, enquanto isso eu vou limpar os outros lixos. Mano, que legal! Tipo, você tem um código que você realmente vai usar esse código PIN. Nossa, velho! Que legal! Tem um imposto mais diferente do Brasil. O imposto aqui funciona. Que legal, né? Esse aqui vai dar um novo bicho para o Aeropinto. Esse aqui deve ser um cupinzeiro ou coisa do tipo. E vai dar o tamanduá. Que eu vi no trailer. Isso aí! Tamanduá apareceu! Ele parece que tem uma boca gigante, né? Mas não. São formigas, ó! Que legal! Ok! Tamanduá deve estar... Nossa, travou! Tamanduá deve estar por aí. Depois eu vejo ele. Beleza? Vamos depositar o lixo. Cabo do imposto. Sabia que ele ia pegar um. Mas... Tudo bem. Vamos continuar limpando isso aqui. Não foi tudo? Agora foi tudo. E mais um tamanduá. Não... Ah! É um panda vermelho! Que bonitinho! É um panda vermelho! Mano, eu gosto de panda vermelho. Olha! Que legal! Olha o tamanho dele! Olha o tamanho dele! Que legal! Será que eu posso dar dinheiro pra ele? Deixa eu ver... Não! Ok! Então eu vou depositar aqui o dinheiro. E vamos correr! Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr! Tem coisa pra cá? Não sei. Ai que doido! Depois eu vejo todas essas insignias. Tudo de insignia e as outras coisas eu vejo no decorrer da série, tá? Vou pegar um episódio só pra isso. Vamos limpar isso aqui. Opa! Eu limpei tudo. Ok! O jogo tá travando um pouco, mas... Nada que deve prejudicar. Beleza! Conseguimos mais um caraguejo. E mais uma moeda. Não sei onde tá a moeda, eu acho que eu já peguei. Vamos limpar isso aqui também. Beleza! Mais um caranguejo e mais uma moeda. Cadê ela? Tá aqui. Beleza! Ok, vamos vir pra cá agora. Pegar um pouquinho da água. Cargão! Olha o cargão! E vamos depositar aqui. E está cheio de novo. Vou ter que pegar mais dinheiro aqui. De imposto. Ok. Um bicho tá cheio. Onde é que ele tá? Acho que é esse aqui do... Ah, é esse aqui. Ele pegou duas. Eu tava devendo uma já. Beleza. Beleza. Licença, tamanduá. Nossa, ele anda elegante. Beleza. Agora eu acho que é só esperar eles comerem, né? Deixa eu tirar aqui isso aqui. Eu acho que é isso que o caranguejo quer. Beleza. Temos um elefantezinho aqui, ó. Que legal. Caramba, que legal. Aí ele fica na cor do formigueiro. Beleza. Aqui um raccoon. Olha que lindo. Olha que lindo, cara. Mas tipo... Olha que bonitinho. Ele se chama Panda Vermelho. Mas na real ele não é vermelho. Ele é marrom. A cauda dele é vermelha. Mas ele é marrom. Mas tudo bem. Vamos colocar as coisas aqui. Beleza. Vamos pegar... Desse bicho. Já peguei do outro também junto, né? Não. Olha ele dormindo. Aqui. Vamos puxar. Vamos esperar o robô vim. Que eu acho que o robô tá pegando duas e eu não tô deixando. Ah, tudo bem. Foi. Beleza. Vamos... Que isso. Acho que eu não deixei nenhuma moeda pra trás. Se eu deixei alguma moeda pra trás, eu espero que o robô pegue depois. Ok. Limpei toda a área e... O bicho tá no grau. Vamos pra cá. Não. Tem um... Tem um ainda. Aqui ele. Aê. Agora sim. Então ele avisa quando acaba. Beleza. Então limpamos essa área e conseguimos mais dois animaizinhos. Ok. Conseguimos o panda vermelho. Que tipo... Ai que coisa fofa. É muito bonitinho. E conseguimos um tamanduá também. Então galera. O vídeo vai ficando por aqui. Ok. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Que bonitinho. Eu vou fazer um vídeo só dos animais. Ok. Provavelmente quando eu finalizar o jogo. Eu vou fazer um vídeo só dos animais. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Caso não for inscrito. Comente o que você está achando deste jogo. Ai desculpa. Só não sei. Oi hein. Comente o que você está achando deste jogo. Que eu estou achando muito legal. Muito fofinho. E como falei. Ele passa uma ideia. Muito positiva. De salvar os bichinhos. Ai que lindo. É isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou. E fui. Tchau.